Obrigado. 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 A CIDADE NOVO Agora, vamos lá para o tema. 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 Vamos lá. 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 Tchau. 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 Bom dia. E aí? 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 Então, vamos lá. e igual to 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 mvr igual pn h by 2 pi mvr igual pn h cut o o a o o o o o o o o É isso aí. o 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 Obrigado. 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 Segura. Obrigado. anybody's Candy Sonora no Emmas today s operator determinando 100 mass vigil com 200 determinadas de data uma coisa half at Deswegen ı da porコ para o em uma tenda de jim de honra considero 3d10 3d10 forest forestry for me be 3d 3d do condona no eu pois m o é Amoled, Ketri Amoled, Zorzanev, 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 Milo Amoled, Zorzadev, Aalei Amoled, Zorz SS添 download Amoled, Zorzanev, Zorzanev, Dops Amoled, Zorzhaniv, Zorzanev,Itorzonev, Zorzanev, 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 Zorzanev. Take could be a very hot drink, except you love earth, those are obvious. That is right. O que é isso? o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.